A gente está bem no meio aqui da estrada, olha que lindo, esses azevems, azevems né, que chamam as plantações aqui, plantado o pasto, lá tem um gado, a gente está entre a cidade de Pumirim e Lindóia do Sul, dá uma olhada, que contraste hein, muito bonito, é uma paisagem bem diferente, né, da que a gente é acostumado a ver nas viagens, então aqui é o interior, né, e então a plantação e o gado, essa combina aí, vamos fazer até uma foto aí, depois a gente deixa. Tchau, tchau. Estamos aqui no centro aí da cidade de Lindóia do Sul, e olha que bacana que tem um trator de esteira, né, e esse é um trator de esteira que ele fala um pouquinho aqui da história, ó, é um 1956 da empresa Sandrin, esse trator aqui foi um dos tratores usados aí para abrir as estradas que ligavam as comunidades, foi feito aterros, enfim, foi um trator aí que ajudou muito aí no passado aí na construção aí do município, e eles fizeram essa homenagem eternizando o trator de esteira, um caterpillar aí para ficar de lembrança aí do progresso, né, da cidade. Aqui temos uma biblioteca, biblioteca municipal Afonso da Um Moura, que atrás nós sabemos, eu acho que daqui é um colégio, é uma cidadezinha muito bonitinha, olha só, é, as ruasinhas todas bem limpinhas, ó, o pessoal cuidando da frente dessas casas, ó, é, muita produção aí de porco, ó, esses caminhões passando, e olha, como eu falei, cidade muito limpinha, muito bem organizada, parabéns aí ao povo de Lindóia do Sul. Agora aqui marcando 9 graus, só para atualizar aí o pessoal aí, tá, né, mandando mensagem aí sobre o motor, o motor tá redondinho, tá indo de boa, pelo menos até agora, né. 12h45 da tarde. Estamos aqui na igreja de Lindóia do Sul, olha que bonito essa arquitetura bem moderna, torcer agora que ela esteja, né, aberta. Essa aqui então é a igreja Matriz Puríssimo Coração de Maria, e ela está bem no alto, com uma vista privilegiada aqui da cidade, olha só, tem umas escadarias aqui para você subir, aqui tem uma fonte, né, chafarizinho, né, uma fonte, né, que está até desativado, e as visões que a gente tem, hein, basicamente toda a cidade, né, ela começa lá, e olha, então você consegue ver toda a cidade aqui de cima da igreja, e a cidade toda consegue ver a igreja daqui também, né, muito bonita a igreja, e é mais uma igreja que a gente está visitando e mostrando para você, aqui a igreja Puríssimo Coração de Maria, na cidade de Lindóia do Sul. Lindóia do Sul é um município com 4.500 habitantes, mais ou menos, né, nessa faixa, está a 629 metros de altitude, né, em relação ao nível do mar, e sua economia, né, sua economia predominante aí é a agricultura, né, o agronegócio, como podemos dizer, né. Lindóia do Sul é um município que tem em torno de 194 mil quilômetros quadrados, né, fazendo então divisa com Concórdia, também Pumirim, Irani e Ponte Serrada. Então esses são os municípios que fazem fronteira aí com o município de Lindóia do Sul. Lindóia do Sul também está a 477 quilômetros da capital Florianópolis. E vamos aproveitar e subir o drone aqui para mostrar um pouquinho mais do alto para você. E vamos aproveitar e subir o drone aqui para mostrar um pouquinho mais do alto para você. E vamos aproveitar e subir o drone aqui para mostrar um pouquinho mais do alto para você. E vamos aproveitar e subir o drone aqui para mostrar um pouquinho mais do alto para você. E vamos aproveitar e subir o drone aqui para mostrar um pouquinho mais do alto para você. E vamos aproveitar e subir o drone aqui para mostrar um pouquinho mais do alto para você. E vamos aproveitar e subir o drone aqui para mostrar um pouquinho mais do alto para você. E aqui é o Moinho, né, de Lindóia do Sul. E essa é a pacata cidade de Lindóia do Sul. Muito bonita, como a gente já havia comentado, né. Então esse é um pequeno vídeo que a gente está passando, né, aqui para a cidade de Lindóia do Sul. E gostaríamos de registrar aqui no canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, né. Para ficar legal, se inscreve no canal. E vem com a gente, curtir nossas aventuras. A bora da nossa Kombi Home, né. Desbrava Tour. Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.